Está acontecendo a final do Campeonato de Bairros em Mundo Novo, Bahia, Taça, Fabiano Freitas. O jogo está sendo realizado no estádio Luiz Cadarço, entre as equipes do Sapé e Renato Vitória. Presente na final do Campeonato de Bairros da cidade de Mundo Novo, o prefeito da cidade, o doutor José Adriano. O senhor fala pra gente a felicidade que é ver esse campeonato sendo realizado com sucesso. Boa tarde a todos os ouvintes, parabéns ao blog Aguimar Rios pelo enorme sucesso, pela grande audiência que tem em toda a região. Para mim realmente é com enorme alegria, com grande satisfação que a gente vê o público de Mundo Novo aqui presente para prestigiar essa final do Campeonato. Estamos cumprindo um compromisso de campanha que iríamos sempre investir no esporte e é isso que nós estamos fazendo. Já é o terceiro ano consecutivo que nós estamos fazendo no Campeonato de Bairros e informa a todos os atletas e a população mundo novense que no segundo semestre nós iremos fazer e realizar o Campeonato Municipal. Que é uma reivindicação, um campeonato que esteve praticamente extinto pelos anos anteriores e agora nós vamos resgatar e vamos realizar um grande espetáculo de futebol envolvendo todos os distritos e povoados e os times de futebol aqui da sede também. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e está sendo decidido nas penalidades. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e está sendo decidido nas penalidades. O jogo terminou em 1 e está sendo decidido nas penalidades. O jogo terminou em 1 e está sendo decidido nas penalidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL